Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu fico muito contente com o carinho das pessoas para comigo, a simpatia que elas têm tido para comigo com os vídeos e têm gerado um certo amor entre essas pessoas e eu, uma certa simpatia. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado amigos que gostam de me ouvir, que estão atentos ao que eu digo, assistem os vídeos, copiam, coloquem o pendrive, enviam para os amigos, compartilham no Facebook. Eu quero, de coração, diante do Senhor Jesus, agradecer a todos vocês. Muito obrigado. O objetivo deste canal, João Iusso de Assis, das palestras, é mudança de vida, felicidade e paz. Não quero mudar o mundo. Apenas algumas pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus e acreditam no que nós falamos. Eu quero dizer para você que você deve procurar vitórias que durem a vida inteira. Existem algumas vitórias que são tão temporárias que às vezes perdem a graça. Por exemplo, todos nós torcemos pelo Brasil e queremos ser penta, hexa, não sei o que lá. Queremos, né? Mas sempre vai haver o risco do Brasil perder. Então essa vitória não vai transformar em nada a sua vida. Apenas o seu ego vai ficar, eu sou brasileiro, brasileiro ganhou, fulano fez um gol. Legal. Legal para ele também, que vai estar muito bem, obrigado. Agora você deve procurar vitória a vida inteira. Eu fico vendo aqui no Nordeste, algumas cidades que se gloriam em ter festa. Eu não sou contra a festa. Israel faz muita festa e as festas de Israel duram semanas inteiras. Mas, se vivermos só de festa, que prosperidade teremos? É justamente isso que iremos falar. Prosperidade. Condições financeiras. É da vontade de Deus que o servo dele tenha uma boa condição financeira. Como obter? O que a Bíblia nos orienta? Essa aqui é a Bíblia da minha esposa, eu gosto de pregar usando a Bíblia dela. Eu gosto porque, sei lá, me faz sentir pertinho dela, né? Então, o que a Bíblia diz sobre prosperidade? Dinheiro, condições. Mas, vivemos em um mundo onde existem pessoas que são totalmente desprovidas de ambição. E usam até, às vezes, a religião. Ah, eu sou crente da igreja fulaninha de tal, do presidentinho cicrano de tal. Eu não quero ser nada, eu sou um eso. Eu... Já temos do outro lado, pessoa super ambiciosa, que se for necessário ele caluniar, matar, roubar, o que for necessário para eles terem as coisas, eles fazem. Qual seria o lado certo? O lado certo é o equilíbrio. Como ver a vontade de Deus para a nossa vida? Já que tem tanta coisa na Bíblia, é da vontade de Deus que a gente seja pobre, lascado, ou rico, todo mundo rico. Tem que haver um equilíbrio. Mas eu digo para você, como sacerdote de Deus que sou, na responsabilidade que tenho diante de Deus e dos homens, já que eu fui ungido por Deus e pelos homens, que é da vontade de Deus que você tem as coisas. Sabe por quê? Antes da gente entrar, como conseguir a prosperidade? Porque quem não tem nada é humilhado. Se você não tem uma casa, você é humilhada. Se você não tem dinheiro para comprar as coisas, você é humilhado. Humilhado por quem? Por pai, por mãe, por irmão. Não é da vontade de Deus que você fique a ver navios. Ou que a santidade esteja ligada diretamente à pobreza ou à riqueza. Encontramos correntes teológicas que pregavam que o cristão tinha que ser pobre, abnegado, desprendido. Enquanto a igreja era riquíssima. E temos outra corrente teológica, que é o calvinismo, né? Que pregava que a riqueza é um sinal de aceitação de Deus. Quem é pobre é lascado, Deus não está nem aí. Então, Calvino escreveu um livro chamado Nascido Escravo. E esse livro leva à tendência de uma total prosperidade como sinal da aceitação de Deus. Pois bem, era a teoria dele. Ele é um homem, como qualquer um de nós pode ter suas opiniões, né? Mas, qual seria, na minha singela e pequenina opinião, a vontade de Deus para você? Eu quero dizer para você que você tem que partir para o equilíbrio. O dinheiro não é tudo. Mas, também, você sem dinheiro não é nada. Neste mundo você é o que tem. Até para ajudar alguém, você vai precisar sair da lama, estar numa rocha, nem que seja pequenina, para ajudar uma pessoa. O que acontece é que há um total despreparo nessa área financeira de alguns. Um total preparo na área financeira de outros. Por exemplo, o rico tem o seu filho para ser rico. E o pobre e predeiro tem um filho para ser predeiro e esperar o trem com ele também. E, antigamente, quando alguém queria estudar, queria ser alguma coisa, os pais diziam, deixa de ser besta, menino. Aprendendo a escrever e a ler, tá bom demais, eu não quero filho doutor, não. Deus me livre do teu filho doutor. Isso era burrice. Por isso que muitos brasileiros sofreram, porque tinha muita gente ignorante, dando uma de moral, porque a ignorância se esconde atrás de uma máscara chamada moral, mas, na verdade, é uma ignorância. Eu conheci e conheço pessoas que apanharam porque estudavam. E eles estudavam escondidos nos banheiros, porque se a mãe pegasse ele estudando, ou ela estudando, que é uma mulher, né, ela ia para o cacete, ela apanhava. Hoje ela é formada em três cursos superiores, né. Qual seria a vontade de Deus para nós? Quem não conseguiu nada, aí diz, é, Deus não queria que eu tivesse nada mesmo. Se eu tivesse, eu me desviava. Para o cara desviar, não precisa ter dinheiro, não. Né. E a falta dele também foi o cara desviar. Então, qual seria a vontade de Deus? Que você tenha vida e vida com abundância. Na área emocional, na área afetiva e na área financeira. O que acontece é uma falta de equilíbrio, repito eu, nessa área. Porque algumas pessoas não se preparam para a vida, nem preparam seus filhos, nem deixam eles se prepararem. Eu vou contar aqui para vocês algumas histórias de superação. São vitórias que duram a vida inteira. Tá certo? E você deve se preocupar em cavar poço. E não fazer jardim. Se você fizer bastante jardim e não tiver um poço para sustentar de água esse jardim, então o jardim vai murchar. Você vai ter muita dificuldade para manter esse jardim vivo. Mas se você tiver um poço ou vários jorrando de água, o jardim vai nascer até sem você plantar mesmo. Então, o que acontece muitas vezes com o ocidental é isso. É que nós procuramos o luxo sem nos estruturarmos. Quantas pessoas eu conheço que ganharam casa do governo e venderam a casa. E foram morar de aluguel. E hoje o aluguel come com eles na mesa. Porque quem tem uma casa, qualquer dinheiro que entrar, ele come um ovo, uma mortandela, vai passando. Mas quem mora de aluguel, não. Tem que pagar o aluguel. Mas, pastor, se eu não tenho casa, o que eu devo fazer? Procurar uma casa? Não, mas aquela... Porque aí é onde está o outro exagero. Pastor, eu quero aquela casa de 500 mil reais, de um milhão de reais. Com portão automático. Com tal, com piscina. Quer dizer, o cara não tem nada. E quer tudo. Você está entendendo a linha do meu pensamento? Então, o cristão, se ele não tem uma casa, aí o que vai acontecer com esse cristão? Ele vai comprar um terreno. Ele vai comprar um terreno. E vai começar a construir. Vou começar a contar casas para você. Um irmão, há cinquenta e poucos anos, nunca teve uma casa. E ele se lamentava comigo. Dizendo que não tinha casa. E que queria ter. E eu disse, você pode ter. Pegue terra no meio da rua. Pedra no meio da rua. Não a pedra dos outros. Nem a areia dos outros. Mas saia no meio da rua e caia. E faça a sua casa. E ele fez. Hoje ele tem uma casa de primeiro andar aqui em Campina Grande. Um vigilante que ganhava salário mínimo. Estudou. E hoje, ele tem vários cursos em eletrônica, em eletricidade. E ele ganha muito bem, muito bem. Um amigo meu que trabalhou para mim. Hoje ele é um eletricista predial. Tem o seu carro e a sua casa sustenta da vez de sair. Um outro amigo também. Não tinha nada na vida. Estudou refrigeração. Ainda casou com a filha do dono da firma. Hoje ele está rico, graças a Deus. Com mulher, filho. E além disso, não toma conta da firma. É possível você transformar a sua vida sem precisar fantasiar com tanta fantasia. Você está me assistindo agora, aqui no Brasil, em outros países. E você fica dizendo, pastor, eu sou um porteiro. Meu trabalho é abrir a porta, fechar a porta. Abrir a porta, fechar a porta. Certo. Todo trabalho é digno. Mas você repassar a vida todinha desse jeito. Abre a porta, fecha a porta. Abre a porta, fecha a porta. O que você faz depois que sai daí? Eu vou dormir na hora que minha mulher durma e vou trabalhar no outro dia. Então isso chama-se comodismo. Enquanto não abre uma porta e fecha, você pode fazer um curso. Um curso por correspondência. Um curso por computador que tem muitos. Hoje, você pode aprender inglês, pode estudar para ser um professor. Pode terminar seus estudos e cavar um poço para você. Fazer um curso profissionalizante no sábado e no domingo. Não, pastor. O sábado é da cervejinha e da bola. Eu vou jogar bola com meus amigos, vou tomar uma cervejinha e está bom demais. Aí fica uma vida muito tranquila. E depois você não vai reclamar se você se aposentar com um ou dois salários mínimos na vida. É da vontade de Deus que você tem as coisas. Agora você tem que dar lugar para que Deus te abençoe. Você tem que reagir, dar uma chance para Deus, para que este Deus Todo-Poderoso transforme a sua vida. Não é questão de magia. Não. Não é questão de magia. Eu conheço um rapaz que não tinha nada na vida e começou a consertar a bicicleta. Depois ele colocou uma lojinha de consertar a bicicleta. Depois colocou uma lojinha de vender peças para a bicicleta. E hoje ele tem uma loja de vender peças de moto e bicicleta. Então ele evoluiu. Você precisa evoluir. Você precisa querer crescer. Romper essa bolha se sua família é pobre. Você não teve chance. Tem a idade ainda de avançar. Então avance. Os jovens, meu Deus do céu, os jovens estão com o mundo na mão. Eles podem querer o que quiserem da vida. E eles vão conseguir. Agora o que é que acontece? As pessoas não têm ambição. Não de tomar as coisas dos outros, não. É aquela ambição de você querer ser alguma coisa. De você dizer, para com isso. Eu vou sair disso. Eu vou estudar. Eu vou fazer alguma coisa. Você que está em outro país, não confia somente no empreguinho que você conseguiu, não. Vê se você faz algum curso ou procura algo melhor, profissionalizante, que possa tirar você do buraco. E em nome de Jesus você vai ser feliz. Se você acredita na felicidade, você vai ser feliz. Preste atenção. Aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, Deus mandou o povo de Israel, antes de sair do Egito, pedir ouro, pedir coisas preciosas aos egípcios. Mas por que Deus mandou pedir ouro e coisas preciosas aos egípcios? Se ele é o dono do ouro e da prata, ele podia ir lá no deserto, levantar uma pedra e essa pedra é de ouro, o cara derretia, estava todo mundo rico. Mas por que Deus pediu para os israelenses, pedir para os israelitas, pedir para os caras lá do Egito, ouro e prata, riquezas? Porque era necessário o povo de Deus ter alguma coisa. Quem não tem nada, não é nada. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Para o mundo, para Deus, você sempre será em alguma coisa. Se você tem projetos na vida, procure executá-los. Se você não tem, procure tê-los. Está aqui, no livro de Êxodo. Por que Deus mandou Israel pedir ouro para os egípcios? Seria uma humilhação? Seria um extorquir os egípcios? Não. Israel merecia porque ela trabalhou para os egípcios 400 anos. Quando Israel saiu, cumpriu-se a Bíblia. Quando Deus falou para Abraão que o povo dele seria escravo 400 anos. E depois eles iam sair com mão de ferro e com muitas riquezas. Então o povo de Israel saiu do Egito podre de rico. Porque Deus sabia que eles iam precisar de dinheiro. Porque Deus podia ter dito, sabe de uma coisa? Eu sou dono do ouro e da prata, você me invoca, eu apareço e vou lá e resolvo tudo. Não podia, sim ou não? Seja sincero comigo, será que eu estou errado? Deus podia ter dito isso. O povo de Israel saia com a mão na frente e outra atrás. Não leva nem uma cueca, vá para o lado. Deus podia dizer isso? Podia? Podia. Lá no deserto, Deus dizia, olha, do jeito que eu fiz água, agora eu vou fazer ouro. Eu vou fazer todo o ouro, saia já líquido. Era só colocar dentro das formas e pronto. Mas Deus não age assim. Ele tem critérios. E esses critérios obedecem a leis que ele mesmo criou. E ele precisava que Israel saísse com muito ouro. E esse ouro que Israel tirou do Egito rende até hoje. Até hoje Israel tem muito e muito, muito ouro mesmo. Que patrocinou a segunda guerra mundial, tanto de um lado quanto de outro. Tanto Hitler usou ouro do povo de Israel, quanto o povo dos iluminados também usaram contra Hitler. E hoje eles dominam o mundo, emprestam o dinheiro e tem muita força. Muita. Não, pastor, eu quero ter força. Então você precisa ter condições. Não é apenas querer. Você tem que abrir uma oportunidade para Deus te dar condições. Às vezes está na sua frente. Às vezes está na sua frente. Eu encontro aqui no Nordeste pessoas que têm terras maravilhosas. Muita terra. Água a 30 metros debaixo do chão. E a terra não tem nada. Não tem nada. Eu não estou criticando ninguém. Minha função não é criticar. É exortar. Incentivar. Eu não quero criticar você. Eu quero dizer que é da vontade de Deus que você tenha as coisas. Que você tenha seu apartamento. Que você tenha sua casa. Que você tenha seu dinheiro. Sim. Porque se não tiver neste mundo da matéria. Você não tem força nenhuma. A igreja também precisa ter condições. Por quê? Se a igreja não tiver condições de pagar a luz, a água. Se o pastor não tiver um salário para pagar suas contas. Então ele vai ver de que? Quem vai cuidar da obra do Senhor? Como é que você vê o dinheiro? O dinheiro é uma coisa miserável. Uma coisa horrível. É por isso que às vezes você não tem. E você acha que ele é horrível. Pastor, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. A pessoa que faz tudo pelo dinheiro. Mata. Estupra. Rouba. Faz qualquer coisa. Por centavos. Miseráveis. Mas é da vontade de Deus, meu irmão. Minha irmã. Que você seja alguma coisa na vida. E não adianta você fazer curso atrás de curso. Eu tenho curso de formação. Curso de formação disso. Curso de formação daquilo. Curso de formação daquilo. Sim. Está produzindo alguma coisa? Não. Então não vale de nada. Você tem que usar os talentos que você tem para fazer alguma coisa. Eu conheço pessoas que eram ladrões. E hoje são aqueles caras que ajeitam a chave, né? Chaveiro. Pronto. Né? Pessoas que não tinham nada na vida, colocaram uma borracharia, se levantaram. Pessoas que só tinham a terra mirrada, hoje tem gado, tem vaca, tem carro. Você tem que pensar assim. É da vontade de... Pastor, mas se eu tiver um carro novo, eu vou me prostituir, pastor. Vou pegar a mulher, vou botar dentro de um carro novo. Então você é fraco. Todos os homens são fracos. Mas se você for pecar por causa disso, meu irmão. Então, cadê o Espírito Santo na sua vida? Cadê Deus na sua vida? Né? Então não atribua riqueza ao pecado. Nada disso. Atribua a riqueza à bênção de Deus. E se você está num estado de pobreza, por algum motivo, reaja. Reaja. Com fé no Senhor Jesus. Dentro das suas forças. Irmãos que eu incentivei a fazer suas próprias casas. E num mês eles cavaram a sapata. Cava a sapata. O alicerce, né? No outro mês encheram com pedra. Todo tipo de pedra. Não tinha cimento para botar na sapata. Então eles botaram terra, areia. E jogaram água e socaram. Depois encontraram e fizeram a sapata com tijolo. E aí levantaram a sua casa. Você tem que ter as coisas até para deixar para os seus filhos. Para você desfrutar desta vida. Eu quero dizer para você. Que aquele que não poupou. Nem o seu próprio filho. Com ele, juntamente, nos dará todas as coisas. Assim diz a Bíblia. Ele não poupou o seu filho. Se ele nos deu o seu filho, ele pode nos dar as coisas também. Precisamos de um preparo. De um treinamento. Precisamos de uma profissão. Porque o mundo só valoriza o profissional. Se você está fazendo algo e não está dando certo, aperfeiçoe. Não está dando certo, aperfeiçoe mais ainda. Não está, aperfeiçoe. Não está, então mude. Mude rápido. Porque a vida passa rápido. Faça um curso. Coloque na cabeça do seu filho. A vontade dele ser um médico, um doutor, um engenheiro. Algo grande. Coloca na cabeça dele. Ele vai assimilar isso aí. Se você já tiver uma idade já muito avançada. Incentive os jovens a serem as coisas. Mas se você tiver idade, em nome do Senhor Jesus, seja ambicioso. E não seja acomodado. O problema do brasileiro é que é acomodado. O cara mora no estrangeiro. Então já se mora no estrangeiro, meu amigo, faça um curso de línguas. Para quando você voltar para o Brasil, você ter... É, pastor, eu vou fazer. Aí quando começa a fazer, é uma vez por semana. Você estudou já na semana. Eu vou dar uma olhadinha. Acorda, em nome de Jesus, que Deus quer te abençoar. Põe-te em pé e falarei contigo. Se você mora na casa da sogra, na casa da mãe, que não é errado não. Que tem mãe que é maravilhosa, tem sogra que é maravilhosa. Mas você tem que ter as suas coisas, meu irmão. Tem sim. E Jesus quer que você tenha. Pastor, mas eu chorei tanto, pastor. Eu já passei cinco dias orando, pastor. Sim, e o que você fez? Nada. Fiquei em casa, assistindo televisão, assistindo um jogo do Brasil. E gol! Aleluia! Gol, sim. Não é o jogo do Brasil que vai trazer a sua feira. Não. Corinthians, eu sou corintiano, né? É, todo mundo tem suas qualidades. Mas o Corinthians é um hobby. Eu torço, mas ele perde, ele ganha, ele ganha, ele perde. Eu tenho que procurar vitórias que durem a vida inteira. Para quando você estiver velho ou velha, dizer, puxa, rapaz, eu era uma faxineira. Trabalhava na faxina. Como tem muitos brasileiros trabalhando na faxina. Na Suíça, em Londres, na Alemanha. Mas, olha, trabalhei lá na faxina e eu comecei a consertar a porta, a janela, tal, a eletricidade. E aí você evolui. Chegou a hora de você evoluir. Chegou a hora de você evoluir, de você crescer, de você plantar a sua própria árvore. Se você está na sombra da árvore dos outros, fique lá, mas já plante a sua. Que poderá chegar um dia que alguém diga, meu amigo, sai daí porque a árvore é minha, minha tia está precisando. E você, obrigado, felizmente, vou ter que tirar você. Então, você fica sem, fica no sol. Mas se você plantou a sua árvorezinha, você está lá. A árvorezinha sua está crescendo. Quando alguém precisar, você vai para a sua árvore, para a sua estrutura, para a sua cisterna, para o seu poço. É isso aí que você tem que ter. Esta é uma ambição legal. Não uma ambição de tomar o que é dos outros, mas de ser alguma coisa. Ou seja, quando eu fui fazer o curso de teologia, que era o meu sonho, Eu saí da vida militar para a teologia. Saí também porque, antigamente, crente não podia ser nada. Crente não podia ser soldado, crente não podia ser polícia, crente não podia ser advogado, porque rouba, porque soldado atira, porque guerra, não sei o que lá, pega nas armas. Crente não podia ser nada. Se você for nessa ideia, você não é nada na vida. Você pode ser justo, na área que você for um advogado, você pode ajudar a igreja. Você pode ser um missionário, sendo um médico. Mas aí eu fui, quando eu comecei a fazer o primeiro ano de teologia, eu fui muito criticado. Eu fui até escanteado da igreja, porque os pastores começaram a dizer, Ah, Joilson, o obreiro que trabalha com libertação e tal, quer ser pastor teólogo, como é que pode? Um dia ele se aproximou de mim e disse, só quer ser teólogo. Aí eu disse, eu estou querendo ser alguma coisa ruim? Ele disse, não. É alguma coisa assim errada? Eu estudar a Bíblia? Não. Diga, então, glória a Deus. Se alguém deseja um episcopado, excelente coisa deseja. Eu vou estudar, eu vou ser um excelente pastor. Eu vou estudar dia e noite, para ter resposta para as pessoas que me perguntarem. E foi isso. Eu estudava duas horas por dia. Eu estudava tudo, medicina, psicologia, tudo o que você imagina. Sempre curioso. E nisso me formei, com 24 anos, me formei em pastor e no curso de teologia, no curso superior de teologia. Pois bem, você tem que querer ser alguma coisa na vida. Meu irmão, você quer ser o quê? Eu não sei, quem sabe é Jesus, eu não sei de nada, eu sou uma pombalesa, eu não sei de nada. Isso é religiosidade falsa. Tem uns acomodados e dizem, rapaz, é o seguinte, Jesus está perto de voltar, eu quero é dormir, descansar, eu não quero fazer nada, eu não quero ser nada. Então, não é nada. Depois, não reclame se não tiver carro, não reclame se não tiver dinheiro, não reclame se não tiver nada na vida. Porque você não lutou para ser nada, você não é nada. Você está me entendendo do que eu estou falando? Eu estou incentivando a você ser alguma coisa. Pastor, mas não dá mais para eu ler não? Minhas vistas, minhas vistas, né? Meus olhos, como dizem aqui, meus olhos, não dá para ler mais. Então, vamos procurar outra coisa. E em nome de Jesus, você pode evoluir. Eu sou um carroceiro, pastor, eu carrego coisa na carroça de burro. Então, você vai começar a juntar dinheiro para comprar um caminhão, para você fazer frete no caminhão. É evoluir. Pastor, eu cato latinha. Quando tem umas festas, eu vou lá catar latinha. Não tem problema, não. Não está errado, não. É um trabalho digno. Eu vejo as pessoas catando latinha nas festas e ficam observando. E eu sei que são pessoas cidadãs de bem. Agora, vamos lutar para ver se você coloca uma sucata para você. Para ver se você evolui. Para ver se você cresce. Não depender do governo. Ou de quem quer que seja. A Bíblia diz trabalhar dia e noite para não ser pesado a ninguém. Hoje, se exige muito dos outros. E se dá pouco de si. Se exige pouco de si. Se você quer ser as coisas, que você quer coisa grande, então você tem que ser grande. tem que haver um esforço. Esforça-te que eu te ajudarei. Eu sou contigo. Josué, capítulo 1, versículo 6. Vai, enfrenta, derruba tuas muralhas. E procura ser alguma coisa na vida. Para que Deus te use. Você sabia que Deus não usa somente o pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um sacerdote. Estou aqui para orientar você. Mas Deus usa uma enfermeira. Está lá o cara lá. E a enfermeira está lá. Deus te abençoe. Deus usa o policial. Usa o policial para reter o mal. Sentar o cacete no mal mesmo. Mas, às vezes, o policial vai lá. Acorda, rapaz. Deixa essa vida. Jesus te ama, rapaz. Deus usa o juiz. Quantas causas o juiz resolve? O médico. Deus usa o médico. O empresário que é tão atacado hoje é empresário. Porque o empresário parece que o empresário é o cão. Mas, afirma-se o empresário vai todo mundo para a rua e todo mundo fica chupando o dedo e passando fome. Então, o empresário é quem mantém as coisas. Ah, mas o empresário anda no carro zero. E ele, tu quer que ele de jumento, é? Ele tem que ganhar dinheiro mesmo, rapaz. Então, você pode ser usado por Deus como um empresário. Quantas obras Deus a gente lutando para fazer uma cruzada chegou um empresário que cobriu tudo. Quantas obras vamos levantar aqui um dá 20 outro dá 30 não dá para levantar mas chega alguém e diz dou tanto aí a coisa vai embora. Deus pode usar o empresário, sim. É o cara que sabe mexer com o dinheiro que controla o dinheiro. cresça em nome do Senhor Jesus procure uma área eu fico doente quando eu vejo jovens sentados na calçada jogando dominó e dama falando merda besteira porque o Flamengo é bom o Campinense não é o 13 não é o Corinthians não é o Palmeiras isso não é vitória que dura a vida inteira isso é bom para um jogador que ganha 200 mil reais que compra prédio lá em Copacabana cada jogo que ele faz ele ganha 100 mil reais você tem que ver é a sua vida não, mas o Corinthians então, tal, certo aí você vai casar você vai morar onde? dentro da camisa do Corinthians? você pode torcer eu conheço pessoas que perderam o emprego por causa de um jogo não foi o patrofouco com raiva e botou pra fora não temos que saber qual é a nossa prioridade e Deus quer que você saia do lugar não, pastor eu eu estou rico o meu emprego eu sou faxineiro do hotel fulano de tal com aquele hotelzão certo? certo você ganha o que? um salário mínimo e meio certo quantos anos você está lá? ah, oito anos certo, sim e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? nada oito anos você não fez nada pra melhorar a sua vida e você quer que Deus faça o que você tem que fazer você não fez um curso você não estudou nada nem assistiu nenhum vídeo pra melhorar alguma coisa pessoas desprovidas de ambição não são pessoas maus não não são pessoas ruins não às vezes elas são ruins pra elas mesmas eu sei que tem gente ambiciosa gananciosa mas eu quero falar pra aquelas pessoas que são boas que Deus quer que você tenha um apartamento Deus quer que você tenha uma casa Deus quer que você tenha um carro tenha a sua geladeira cheia é da vontade de Deus esse negócio ah, Deus está me provando irmão vou te contar um exemplo de um irmão de uma igreja que eu dirigi seis anos um irmão desempregado e ele no púlpito tomou lá a palavra e disse que há seis anos Deus não deixava ele trabalhar que não sabia porque o mistério e eu acho que ele aí quando terminou o culto eu disse irmão, seis anos ele vive do dinheiro da mãe e outra coisa não é mentira minha ele tem se não me engano seis ou sete filhos não é cantiga não é mentiroso não é um bocado de filho tudo lindo maravilhoso aí eu cheguei pra ele e disse ia cá seis anos sem trabalhar ele disse um irmão já foi atrás irmão, quando Deus quer Deus trai na porta ele disse pra mim eu disse irmão, mas vá lá em Campina Grande vá lá em não sei aonde vá lá em João Pessoa ó, vá atrás por favor é irmão é porque você sabe que as coisas estão tão difíceis né irmão eu digo é, mas reaja mas não entrou na cabeça dele né desse jeito tem muita gente gente boa de igreja que vive no sítio de oração na terça numa igreja na terça na assembleia na quarta na congregacional na quinta na batista na sexta não sei aonde na no sábado na irmã fulana do sapatinho de ferro no domingo o irmão cicrano do sapato de aço e profetize e tome profecia eu vou fazer eu vou te abençoar eu não sei o que lá e ele não sai do canto entra um ano entra dois anos entra três anos aí chega de Deus está me provando todos nós passamos por situações de dificuldade é, isso aí é notório não é Deus provando não a gente é que tem que se organizar Deus quer te dar o melhor agora você tem que ver a questão de tempo não pastor faz dez anos que eu estou na prova dez anos e não saiu do lugar não, eu estou me preparando para o céu mas até lá meu amigo tem um bocado de dia um bocado de coisa para te sustentar para você viver vestir, comer né quando estiver no céu Deus vai cuidar da gente a gente não vai precisar fazer nada disso mas aqui na terra Deus passa a instrução para nós eu vou lá para São Paulo encontro aqueles nipônicos japoneses, chineses sei lá plantando na linha férrea né plantam e os caras vêm de noite e roubam mas eles plantam tanto que o ladrão não dá para levar então eles ganham dinheiro você tem que abrir um espaço para você evoluir na vida eu espero que esse conselho entre no seu coração e se eu conseguir mudar um pouquinho na sua vida eu já estou satisfeito dentro de Deus mas eu pretendo que você mude de vida na área espiritual tem maldições tem demônios que amarram a vida então vamos quebrar manda a sua carta para o livro da bênção participa do livro da bênção faz voto luta ora mas também tem a área da matéria qual é a área da matéria? vai lutar vai estudar vai ver um espaço para você onde você pode entrar você tem que ter ambição você tem que crescer querer ser alguma coisa na vida e eu quero orar por você pastor pelo amor de Deus pastor o senhor está pregando para a gente ter ambição a gente tendo o que comer o que beber está bom demais pastor então está bom fique assim né você quer viver só por um texto da bíblia tem outro texto que diz assim se você tiver duas calças dê a outra e aí eu quero ver quem é que cumpre isso aí a bíblia diz assim se você tiver duas túnicas pegue uma e dê se você tiver dois isso pegue outro e dê se você tiver dois aquilo pegue outro e dê você cumpre isso? não tem que explicar né pastor certo então tem que explicar não é verdade então não é não é essa questão eu quero dizer para você que Deus quer que você mude de vida pastor está meio criticando né pastor não não estou criticando ninguém nem eu sei quem vai assistir esse vídeo tomara que muita gente assista mas eu quero dizer para você que Deus quer que você seja grande tem gente que está com o mundo na mão a sua mente é de Cristo pastor para eu ser médico eu tenho que estudar seis anos sim seis anos passa você pensa que seis anos não passa não passa daqui a seis anos você é médico pastor seis anos é muito tempo eu vou jogar daminal traz o daminal aí daqui a seis anos você joga domino eu sou o maior dominozeiro do mundo sim o que você ganha com isso existe também a incoerência conheci pessoas que trabalhavam como jogador de futebol profissional e porque o chefe do treinador do time exigiu um jogo de dez e meia até meio dia ele ficou irado e brigou com o treinador e saiu do time e por incrível que pareça eu estava passando de moto com um amigo meu e o amigo meu disse olha aquele cara ali eu digo qual aí tinha um cara lá brigando bora que ele gritava que a veia do pescoço dele crescia vermelho que no pimentão bora rapaz meio dia do domingo no nordeste pegando fogo e ele gritando jogando caindo no chão só falta dar porrada nos amigos e ele eu digo peraí ele saiu do time porque o treinador que pagava ele muito bem exigiu um treino de onze horas meio dia dez e meia meio dia ele está aí quase uma hora da tarde com fome jogando pra nada o gol que ele vai fazer ele só vai gritar que nem um besta e depois vai voltar pra casa com as pernas todas cheias de calombo e nada então tem que ter coerência na vida e saber o que você quer da vida se você quer ser um pastor não é errado você querer ser pastor você estuda estuda a bíblia estuda história vai pra igreja fica imitando os outros pastores se encosta num pastor e ele vai formar você e você vai treinar vai ter a sua igreja você vai pregar vai salvar vidas olha que maravilha eu quero ser pastor mas sei lá é só com Jesus Jesus chegou e disse que eu ia ser pastor e os caras jogaram o olho na minha cabeça eu sou pastor um cabadeiro pra mim eu não considero pastor tem que querer ser pastor tem que gostar de gente gostar de resolver problemas brigar com o diabo pra libertar as pessoas com o poder de Deus saber das doutrinas saber de ciência peraí eu sou pastor eu não sei de nada eu só sei dizer glória a Deus 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 só isso bem pode ser cada um tem a sua visão né mas eu acho que o pastor é um mestre e eu não posso ser mestre antes de ser aluno tem que estudar eu tenho que olhar eu tenho que ver eu tenho que aprender pastor eu estou em espírito vai em espírito vai ler a bíblia vai orar vai pedir revelação a Deus vai pedir ao espírito santo que te dê dom depois vai lá trabalhar conquistar expulsar o demônio da irmã fulana de cicrana e lutar e tentar unir os casamentos e Deus vai te usar não é errado você querer ser pastor não que seja pastor de uma grande igreja que seja abençoada não deixa nunca o orgulho atacar o teu coração você que está me assistindo que está passando luta financeira eu quero dizer pra você em nome do Senhor Jesus na presença do Espírito Santo que Deus quer que você cresça pastor eu não sei de nada eu sou uma dona de casa eu tenho aqui só uma máquina de costura oh tem o que? peraí tem o que? uma máquina de costura e nós vamos ser costureiras mas pastor não sei costurar não eu sei só costurar as cuecas do meu marido quando está rasgada sim mas vamos aprender tem alguma amiga sua que sabe ah tem fulano vai aprender e você vai virar uma costureira vai colocar uma fábrica de bonecas vai consertar calça vai consertar fazer embanhado de calça e vai ganhar o seu dinheiro em nome do Senhor Jesus prospera eu quero agora te abençoar com a bênção da prosperidade de Deus e se você acredita em mim a sua vida vai mudar não adianta tanta religião para ficar discutindo doutrina o que adianta é a sua vida mudar da água para o vinho se você acredita em mim diga assim Senhor Jesus ilumina a minha mente e muda a minha vida a minha história me dai um rumo algo que eu devo aprender para crescer eu preciso de condições financeiras Senhor e no momento que eu tiver condições financeiras eu vou ajudar a tua obra me ajuda meu Pai que neste mundo aqui a energia é a prata é o dinheiro e eu preciso fazer algo que me venha render crescer espiritualmente mas também na matéria eu preciso pagar minhas dívidas minhas contas eu preciso de uma profissão eu preciso de um rumo de um emprego de um trabalho Senhor eu preciso ser alguma coisa que a minha família seja alguma coisa que eu seja algo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus ilumina minha mente eu faço esta oração junto com o Pastor Joilson em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém diga um amém bem forte amém paz e luz para você cresça e seja abençoado abençoada pelo Espírito Santo de Deus paz e luz para você amém paz e luz